E se eu criasse o Meshap em Funk Remix do hit Peppas de Faruco com a versão brasileira Ela é da Bagaceira de Felipe Amorim? Como é que ficaria? Vamos ver? A gente começa procurando o vídeo oficial da mosca pra extrair o áudio dele no site. Para após isso, a gente fazer a extração da capela pra ficar sua voz. Com o projeto pronto, a gente coloca a batida de funk e não pode faltar a identidade visual, né? E no final a gente fica assim. E no final a gente fica assim.